E aí, beleza? Ó, eu vou te dar sete dicas pra você ganhar muito, mas muito dinheiro como garçom. Agora, fica até o fim, porque a sétima é a mais importante, é a mais fácil de implementar. Esse vídeo é pra você que já é um garçom, pra você que quer ser um garçom, ou pra você que tem que gerenciar os seus garçons, tá? Tem três tipos de pessoas que vão se beneficiar muito com este vídeo. Só que antes de mais nada, eu quero que você compartilhe este vídeo com quem você acha que é importante, com garçom amigo, com gerente amigo, com dono de restaurante amigo nos grupos que você participa. E segue a gente aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Faz esse favor pra gente e pra você, porque você vai receber os conteúdos em primeira mão. Bora lá? Primeira coisa, um bom acolhimento. Cara, é quando o cliente tá chegando na sua praça, é quando o cliente tá chegando, entrando pela porta do seu restaurante. Cara, vai lá, acolhe, fala, bem-vindo, eu sou o garçom. Bem-vindo, eu sou o João Garçom que vai fazer o atendimento da sua mesa. Fica à vontade. Beleza, esse é o acolhimento. Sorriso na cara. Tá fundamental. Passo número um. Passo número dois. Segredo número dois pro gol pro bom garçom. Cara, conheça o seu cardápio. Às vezes você não tem nada pra fazer, terminou lá o seu turno, você tá esperando começar, tá de bate-papo tranquilo. O cara pega o cardápio e entende tudo que vai naqueles itens do cardápio, os ingredientes. Procura se esforçar, procura lembrar, procura ir na cozinha, perguntar pro chefe de cozinha como é que você pode fazer um descritivo melhor. Por quê? Porque isso é dinheiro no seu bolso. Quando a gente descreve bem um prato, o cliente gosta da gente imediatamente. Se ele compra ou não aquele prato que você tá descrevendo, não importa, mas ele vai ter certeza que você é um bom garçom. Então repara que todas essas dicas que eu vou dar pra você é pra quando chegar lá no último passo, no final, você ganhar uma gorjeta boa. Então cada um desses passos importa. E o conhecimento do cardápio é uma coisa importantíssima pra qualquer garçom. Ele tem que saber de cor e salteado como é a cocção, quais são os ingredientes de cada um dos pratos que ele tá oferecendo pro cliente de cabeça, tá? É o mínimo que você pode fazer sendo garçom. Terceiro passo, terceiro segredo pra ser um bom garçom, postura na hora de tirar a comanda. Cara, pleno, ereto, dono da mesa, papelzinho aqui na mão, caneta ou a maquininha aqui na mão, olhando pra mesa toda. Você é o dono da mesa. Então tem a postura de dono da mesa quando você tá tirando a comanda. Presta atenção, não é relaxado, não é o cliente que fala assim, ah, tá ok, não é assim, encurvado, não. Dono, pleno. E tirar a comanda sempre repetindo tudo que as pessoas pediram na mesa. Isso é fundamental. Repete o pedido sempre. Não importa. O cara pediu uma Coca-Cola? Você anotou uma Coca-Cola? Beleza, uma Coca-Cola, né? Ok. O cara pediu cinco coisas, você vai falar, dá licença, antes de me retirar, posso só repetir o pedido pra ter certeza que eu não errei em nada? Pá, 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 pá. O cliente vai falar, caraca, cara, esse cara é bom. Lá no final tem gorjeta pra ele, ou pra ela, né? Lembra disso. Quarta dica é você sentir a mesa. Sente um casalzinho, tá junto, tá lá romântico a parada, bota lá uma velhinha, bota uma coisa, deixa eles bem acomodados. Sugere um vinho, sugere alguma coisa pra compartilhar, uma entrada pra compartilhar, uma sobremesa pra compartilhar. Pensa, é uma criança, beleza. Posso tirar a comanda dessa criança antes, pra que já venha todo problema, pra que não tenha aquela zoeira depois? Que às vezes você não vai falar assim, né, essa zoeira. Pensa num outro palavreado. Mas posso atender a criança antes pra já ir trazendo a comida dela? Os pais vão falar, nossa, cara, esse cara é super atencioso, né, tem uma velhinha. Mesma coisa, pensa no que você pode oferecer pra aquela velhinha, que ela quase não consegue comer. Mas dá atenção individual pra cada uma das pessoas que estão na mesa, conforme as características que ela tem. É um executivo estressado, super rápido, cara, eu vou procurar te atender o mais rápido possível, fechou? Quer que eu já traga uma bebida pra você? Pá! Cara, é isso, cada um, cada um. E você tem que sacar quem é quem na sua mesa, como um bom garçom. Lembrando que lá no final, tem. Quinta dica, tenha sempre um padrão de atendimento. Cara, você é um profissional, tá? Você não é um qualquer, você é um profissional do serviço. E todas as pessoas que são profissionais, é igual um jogador de futebol que é profissional. Cara, ele não tá pensando se a mulher deu um fora nele, se morreu alguém da família dele, ou se ele tá preocupado com as dívidas que ele tem que pagar. Na hora que ele entra no campo, ele entrou no campo, ele tem que dar o seu melhor, né? Ele tem que ser o melhor jogador e você tem que ser o melhor garçom, independente do que tá acontecendo na sua vida. Então, naquele momento, você esquece tudo. Esse é o garçom profissional, esse é o garçom bom, que faz sempre consistentemente as mesmas coisas que ele tem que fazer todos os dias, independente de todos os problemas fora das quatro linhas, né? Pra usar essa linguagem do futebol. Concentra naquilo que você tem que fazer todos os dias da mesma maneira. Você vai ser um ótimo garçom e seus clientes, que são os clientes habituais do seu restaurante, vão reconhecer isso em você. O seu mestre vai reconhecer, o seu gerente vai reconhecer e, cara, rapidamente você vai deixar de ser um bom garçom, né? Infelizmente. Mas você vai passar a ser um mestre, você vai passar a ser um gerente, você vai passar a ser um profissional melhor ainda, tá? Porque isso é uma característica dos bons profissionais. O cara que não se deixa influenciar por coisas externas quando ele tá executando o seu trabalho. Ele executa com maestria. Tudo que tem que ser feito, tem que ser feito da mesma maneira todos os dias, tá? Pensa nisso. Sexta coisa. Cara, fica de olho na sua praça. Mesmo que você esteja conversando com outro garçom, cara, conversa de frente. Fala de lado com o cara. Você vai falar com o seu garçom do lado de alguma coisa, você quer contar uma história pra ele, beleza, você pode contar. Ninguém tá proibindo você de conversar com ninguém. Mas você vai conversar assim, ó. Postura pra frente pra sua praça e vai conversar assim com o cara. De vez em quando você dá uma olhada, mas você vai falar com ele pra frente. Por quê? Porque o seu cliente vai ter certeza que você tá prestando atenção na praça dele. Se o cara fizer um gesto, você tá olhando, você fala, beleza, já tô indo aí. É o tal do OPA. Observar. Perceber o que as pessoas estão precisando. E ir lá e atender. OPA. Três letrinhas. OPA. O-P-O. Observar. Perceber o que tá rolando, o que é necessário. E ir lá atender. OPA. Lembra dessas três letrinhas que você vai se dar muito bem. Fica ligado na sua praça o tempo todo. Uma última dica. É a melhor dica de todas. Mas eu só vou dar depois que você me seguir aqui no canal. Que você estiver inscrito no meu canal. Vai. Bota o dedão aí. Ou manda um aviãozinho logo pro seu amigo. Compartilha esse vídeo com quem você acha que é legal. Que você acha que mereça ver esse conteúdo. E os próximos conteúdos que a gente vai dando direto aqui no meu canal do YouTube. Vai. Antes de eu dar a última dica. A última dica é a mais importante de todas. E a mais fácil de ser executada. Só que muito pouca gente faz. Sabe qual é a última dica? Mostra o seu dente pro cliente. Só isso. Mostra o dente. Assim, ó. Olha bem pra minha cara. Ó. Vou chegar bem perto de você. Então, ó. Eu tô aqui explicando como que é meu parmigiano, né? Agora eu tô com uma imagem ruim. Eu tô de mau humor. Eu tô pé da vida com alguma coisa que aconteceu. E eu tô explicando pro cara como é que é o parmigiano. Ó. O nosso parmigiano, ele é um pedaço de carne. Ele é empanado. Ele coloca uma mussarela dentro. Em cima. Aí ele é gratinado. E vem com molho de tomate, tá? Ó a minha cara. Ó como é que eu tô explicando. Isso. Agora, olha se eu mostrar meu dente. Parece forçado? Não! Pra você parece forçado. Mas pro cliente parece natural. Ó. Parece que eu tô forçando ser um cara simpático, ó. Não! Eu só tô mostrando meu dente. Isso muda tudo na hora da gorjeta. Muda a sua vida. Leva isso pra sua vida, pra sempre. Pra qualquer ambiente que você entra. Você passou da porta da cozinha pra cá, pro salão. Assim, ó. E aí você vai explicar o parmigiano assim. Como é que é o seu parmigiano? É um filé, né, com fininho, com a milanesa, com uma mussarela por cima, gratinada, com molho de tomate. Ó. Parece que é falso, mas não é. Pratica isso. É muito mais fácil a gente ter um sorrisozinho, um meio sorriso no rosto, do que não ter nada no rosto. Isso é dinheiro no seu bolso. Essa é a dica mais importante que eu vou ter te dado na sua vida de garçom. E ó, te digo mais, não é só na sua vida de garçom, na sua vida, pro resto da sua carreira, aonde você vai chegar no futuro. Essa é a melhor dica que eu posso te dar pra todo mundo que tá me escutando aqui. Ande com um sorriso no rosto. Mesmo que seja falso, ninguém vai reparar.